Santa Rita de Cássia conhecida como a Santa das Causas Impossíveis História de Santa Rita de Cássia Rita nasceu em 22 de maio de 1381, em Rocaporena, perto de Cássia, na Itália. Sua família era muito religiosa e ela queria seguir esse caminho. Mas, como era costume da época, seus pais eram quem escolhiam o marido, onde escolheram Paolo Ferdinando. No começo, ele parecia ser um bom marido, mas com o tempo, aquele homem passou a ser enfiado um bêbado, além de arrumar muitas confusões com as pessoas. Rita usou de sua fé e sempre rezou para sua conversão de seu marido, que no fim, se tornou um bom homem. Porém, infelizmente, seu marido acabou assassinado pelos inimigos que tinha feito antes de se converter. Rita teve dois filhos e ainda jovens, acabaram seguindo os maus exemplos do pai, e com a sua morte, juraram vingar a morte dele. Rita sabia que eles cometeriam um grande pecado, então, pediu pela intercessão de Deus para que os seus filhos fossem salvos. Algum tempo depois, os dois ficaram doentes. Antes que morressem, Rita os ajudou a se converterem, recebendo o perdão e a piedade de Deus. Eles ouviram o conselho da mãe e conseguiram perdoar o assassino do pai, e assim morreram em paz. Após esses fatos, Rita entrou em um convento, no qual duvidaram de sua vocação por ter sido casada e ter tido filhos. Então, mandaram regar um pedaço de madeira seca do jardim por um ano. Rita obedeceu, sempre com fé e amor. E assim, o milagre aconteceu. O galho se transformou em uma videira que dá uvas até hoje. Por isso, acredite sempre no poder dessa doce sofredora e conte com sua intercessão para ter ajuda com suas causas impossíveis. Mas antes, peço a vocês, meus irmãos e irmãs, que se não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber todas as nossas orações. Deixe seu like, comente aqui seus pedidos de oração e compartilhe com todos seus amigos e familiares que estão precisando que suas graças sejam alcançadas. Oremos! Orações para Santa Rita de Cássia Ó Deus poderoso e fiel, distinguistes a vossa grande serva, Santa Rita, com muitas graças e favores. Fizestes dela exemplo de mãe dedicada ao lar, de esposa compreensível e de religiosa exemplar. Concedei pela sua intercessão que compreendemos os vossos caminhos e cheguemos à realização plena e perfeita da vossa vontade. Oração por uma causa impossível Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora. Refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em vosso poder junto ao coração sagrado de Jesus. A vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. Faça o seu pedido. Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Oração dos Necessitados Santa Padroeira das Pessoas Necessitadas, Santa Rita, tão humilde, pura e paciente que consegue implorar ao Esposo Divino de maneira irresistível. Obtenha para nós, através de Jesus crucificado, o nosso desejo. Faça seu pedido. Seja piedosa conosco para que obtenhamos a maior glória de Deus. Nós prometemos homenageá-la e cantar louvores a vós para sempre. Trido a Santa Rita de Cássia, reze uma glória ao Pai oração inicial para todos os dias. Deus, que vos dignastes conferir a Santa Rita tamanha graça que, havendo ela vos imitado no amor aos inimigos, trouxe no coração e na fronte os sinais de vossa caridade e sofrimento. Concedei, nós suplicamos, que pela sua intercessão e merecimentos amemos os nossos inimigos com o espinho da compunção. Perenemente contemplemos as dores de vossa paixão e mereçamos receber a recompensa prometida aos mansos e humildes de coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Faça essas orações um para cada dia. No primeiro dia. Ó poderosa Santa Rita, advogada em toda a causa urgente, escutai benignas súplicas de um coração angustiado e dignai-vos alcançar-me a graça de que tanto necessito. No segundo dia. Ó poderosa Santa Rita, advogada nos casos desesperados, confiante no poder de vossa intercessão, a vós recorro. Dignai-vos abençoar minha firme esperança de obter, por vossa intercessão, a graça de que tanto necessito. No terceiro dia. Ó poderosa Santa Rita, socorro na última hora, a vós recorro cheio de fé e amor, já que sois meu último refúgio nesta aflição. Intercedei por mim e vosei de bem dizer por toda a eternidade. Amém. A cada oração reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao Pai. Faça a oração com fé. Lembre Santa Rita de Cássia conseguiu as causas que pra muitos eram impossíveis através de sua fé. A fé e o amor a Deus faz o impossível acontecer. Fique em paz que Deus te proteja sempre.